Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pub Fictions Eu vou gravar, eu tô gravando esse vídeo com uma mão só, então paciência É rapidinho, tá? É só pra mostrar dois livros que eu comprei pela Amazon E são livros bem legais e eu queria compartilhar desse momento com vocês Eu já abri aqui, eu vou mostrar pra vocês os livros que eu comprei E eu acho que vocês vão gostar de uma surpresa que eu tenho aqui pra vocês Não sei pra que eles enfiaram isso aqui, mas... Bem gente, olha só que da hora essa capa, nossa Comprei o Revival, tá vendo? Ainda falam que eu não gosto de Stephen King, olha o trabalho dessa capa que da hora Muito louco, muito da hora Comprei um Revival Dois Revivals? Por que Lucas, que você comprou dois Revivals? Tem um pra mim e outro pra sortear pra vocês Mas... Esse livro não vai sozinho, tá? Então ele vai acompanhado de mais dois livros do sorteio Mas... Eu vou explicar esse sorteio melhor no vídeo oficial do sorteio E eu acho que vocês vão gostar muito da surpresa que eu tenho pra vocês E o outro livro que eu comprei aqui É esse daqui, olha É... Deusas... Os Mistérios do Divino Feminismo Do... Joseph Campbell Joseph Campbell Esse daqui é da... Palas Athena, gente, eu não conheço essa editora Eu comprei porque é um livro que o Everaldo lá do Estante Etero tinha me indicado Porque ele sabe que eu tô estudando sobre isso E eu acho que vai ser bem bacana esse livro Então é isso, gente Esses daqui são os três livros que eu comprei, tá? Espero que vocês tenham gostado Aguardem a surpresa aí do Revival, tá? Garanto que vocês vão adorar o que a gente tá preparando pra vocês Então é isso, gente Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL